Chegamos na última aula número 5, técnica para vender online, parte 3, aquilo que faz parte de trilhas, vendas online e dinâmicas. Os objetivos da aprendizagem são compreender como funciona a função oferecer e pensar na etapa de fechamento de uma venda. Vamos ao nosso texto de discussão. Essa é aquela parte que deixa muitos simplesmente apavorados. Será que a pessoa vai fechar? Tomara, talvez, não sei, o que mais eu posso fazer? Esses são alguns pensamentos daqueles mais receosos, mas não é algo extremamente sem fundamento. Queremos perguntar, até onde podemos, como vendedores, facilitar o processo de venda de forma que ele venha a ser fechado? A função oferecer nos ajuda a responder isso, ao mesmo tempo em que caminhamos para o assunto específico do fechamento de uma venda. Oferecer é falar diretamente do produto, focando agora nos seus pontos-chave, que são os benefícios e resultados. Não é apresentar tudo novamente, mas focar no mais atrativo para o cliente. O resto é acessório. O resto é acessório. É também responder dúvidas e curiosidades, fazendo cair as barreiras que forem possíveis, entre, por exemplo, descrença, desconfiança, fuga, auto-engano ou aquelas experiências ruins passadas. Isso se encaminha diretamente para o fechamento da venda, uma vez que basta ao cliente tomar uma decisão. Veja bem, a decisão é do cliente e estamos num campo muito aberto, onde os limites não são conhecidos. Na última parte da jornada do cliente, basta ele decidir o que fazer por fim. Só que há gatilhos, vieses e todo tipo de pensamento ou prioridade que pode cruzar o processo fazendo com que nós, como vendedores, tenhamos que esperar até que tudo realmente aconteça. Levantamos algumas grandes questões como Ao cliente, cabe a decisão final. O vendedor deve facilitar o processo de decisão, na medida do possível. E qualquer novidade nessa etapa pode mudar o resultado do processo. Então, até que tudo aconteça, não sabemos realmente se a venda será fechada ou não. Ainda que metade dessa rápida relação com o cliente dependa dele, a outra depende de você. Aplique o que temos aprendido, faça valer a comissão que virá, pois a sua metade pode ser o diferencial junto ao produto pelo qual a pessoa se interessa. E ele faz efetivamente parte da experiência do cliente em meio às compras. Por isso, ao identificar o final desse processo, busque partir para o ataque. Não algo agressivo, mas veloz. Não algo coercitivo, mas diretivo. Não algo invasivo, mas algo amigável, empático. Não seja como aqueles vendedores neuróticos que fazem de tudo para arrancar o dinheiro da carteira dos outros. As pessoas notam e se afastam. Se utilize de estratégias de fechamento como entregar o produto nas mãos do cliente, conduzi-lo ao caixa ou se puder oferecer melhores condições de pagamento e brindes. Lembrando que, online, basta que você dê os links certos ou as linhas de pages e ajude o cliente também dando suporte à distância. Tudo isso ajuda a focá-lo no momento, assim como gatilhos de escassez e promoções relâmpagas na medida que elas são verdadeiras. Para resumir e revisar nosso assunto, dizemos Transforme sua argumentação em convencimento e faça disso um caminho direto para o fechamento da venda, isto é, facilitando o processo para que o cliente se foque no consumo. Não tema agir nesse sentido, pois se o cliente recuar só estará mostrando que realmente o cliente não vai consumir naquele momento. Por isso, deixar uma boa impressão é duplamente bom, porque ele pode lembrar de você e tê-lo como recomendação quando vier a consumir ou a comprar, se ele continuar a manter o interesse pelo produto. Assim, siga na motivação de que possui para apresentar o seu produto, entrar em contato com as pessoas e mostrar que aquilo que oferta é realmente algo bom, interessante e que pode vai satisfazer as necessidades e objetivos dos seus clientes.